Com forte tradição no Karatê Duo tradicional, que inclui aí vários títulos internacionais, Mato Grosso cedia no próximo final de semana a 31ª edição do Campeonato Brasileiro. Confira comigo. Atletas da seleção de Mato Grosso encerraram a preparação para o Campeonato Brasileiro de Karatê Duo tradicional. A competição será aberta na próxima sexta-feira no Ginásio Aissi Tocantins em Cuiabá, reunindo 700 karatekas de todo o país. Acompanhamos o último treinamento com os integrantes da seleção estadual no Palácio das Artes Uiço Sinojara. No tatame oficial, atletas de todas as categorias mostraram estar prontos para brigar pelos títulos no Catá Individual e Equipe, Kumite, Embu e Fuku Go. Atleta campeão mundial e presidente da Federação Mato Grossense, Vladimir Zanka, ficará nos bastidores deste ano, mas confiante em bons resultados. Mato Grosso é muito forte e a gente busca o título que é nosso novamente, né? Então vem cerca de 17 estados participando, quase 700 atletas, então vai ter um volume muito bom e muitas lutas, muitas emoções aí. Competindo em casa, a pressão será grande, apesar do apoio da torcida local. Gratificante também é muita pressão, né? A gente treina bastante para defender o nosso estado e estamos aí na disputa e esperamos ganhar, né? Como foram esses meses de preparação? É muito intenso, nós temos que abdicar de diversas coisas em prol da competição para a gente ter um resultado muito bom e é bem intenso, mas também gratificante, porque o resultado vem logo depois. A gente tem que dar sempre o nosso melhor, né? Para defender o estado, para que a gente faça valeu todos os meses de treino que a gente passou. Na sexta-feira, abertura às 9 horas da manhã do Campeonato Brasileiro de Karatê do Tradicional no ginásio Aissi em Tocantins. A gente tem que dar, né? A gente tem que dar, né?